A corrida 7 de setembro este ano, além dos mais de 400 atletas, contou com uma participante indesejada, a chuva. Mesmo debaixo d'água, os atletas percorreram as principais ruas do centro histórico, perfazendo entre 5 e 10 quilômetros. Para participar da prova, foi solicitado a cada atleta apenas um quilo de alimento não pericível. Essa é a terceira corrida rústica do ano e a Fundação Municipal de Esportes já está programando mais uma. Um grande sucesso. Os atletas nossos vinham pedindo essa modalidade que havia sido esquecida em nossa cidade. Não só atletas nossos aqui de Paranaguá, mas de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo. Isso é muito importante. Paranaguá novamente volta a ser a rota de corrida de rua para nossos atletas. Mas isso é importante e, graças a Deus, vem dando certo em nossa cidade. O vencedor da prova, dos 5 quilômetros, tem apenas 18 anos e disse que começou a correr incentivado pelo avô. Eu comecei a correr com o meu avô, né? Ele me colocou para correr, eu peguei o gosto pela coisa e até hoje não parei. Nos 5 quilômetros para mulheres, a vencedora foi Vera Guedes. Meu filho de 7 anos de idade, né? Começou a ir com o meu marido em provas. E daí, quando dava largada os 10 quilômetros, ele se enfiava junto com o pessoal. Aí eu tinha medo que ele se perdesse e comecei a acompanhar ele, entendeu? Daí foi que não parei mais. Então, vamos lá.